Música Este é o Café com TV com as notícias do agronegócio. Agora a gente vai direto para a cidade de Carmo do Cajuru, no centro-oeste de Minas. A cidade é referência na produção de goiabas. E nossa equipe foi ver isso de perto. Vamos ver? Carmo do Cajuru é conhecida nacionalmente pela produção moveleira. Segundo o sindicato do setor, a cidade tem em torno de 100 fábricas de móveis que empregam cerca de 80% da população. Mas de alguns anos para cá, outro tipo de produção tem crescido bastante no município, a de goiabas. Nós temos plantios de goiaba em praticamente todas as cidades. Nós temos aqui Bom Despacho, Arcos, Formiga, Pará de Minas. Mas realmente Cajuru é a que tem produção maior, a maior área plantada. Segundo a Emater, em Carmo do Cajuru há 15 produtores de goiabas. Juntas, as plantações chegam a 45 hectares. Somente neste pomar, que tem 3 hectares, são cerca de 600 pés de goiabas. No período de safra principal, que é de dezembro a maio, a produção chega a 30 toneladas da fruta por mês. O Wellington começou a plantação dele há 13 anos. A gente chega pela manhã, segunda, quarta e sexta é colheita. Na terça e na quinta a gente faz, cuida dos pés de goiaba, a parte de irrigação, adubação, poda. Aqui é o seguinte, essa goiaba aqui, ela está uma goiaba no ponto de panhar, porque ela está uma goiaba meia verde, mas grande. Essa já está no ponto de colher. Ela está uma goiaba que pode ver que ela não cresce mais, entendeu? Ela está uma goiaba que se apresenta verde, mas só grande, né? Essa você pode colher. Essa, por exemplo, aqui, é uma goiaba tendo um porto bom, mas ela está uma verde pequena, não pode colher ela. Por quê? Aqui para segunda-feira, que vai ser outra panha, aqui na segunda, ela vai estar uma goiaba já boa para colheita. Então agora é prejuízo tirar ela agora do pé. Para garantir a colheita das goiabas durante o ano inteiro, o trabalho por aqui é feito no sistema de produção programada. A gente poda um setor, enquanto um está podado, o outro está produzindo. Enquanto uma está crescendo, a outra já está sendo colhida. Então a gente tem goiaba o ano inteiro, que a gente escalona essa poda para todo mês a gente ter uma colheita. Então os 12 meses do ano a gente consegue produzir goiaba. Dependendo do período da poda, a gente faz essa poda. Com seis meses a gente consegue colher, se ela atravessar um período de calor. Se for um período mais frio, a gente consegue colher aí com cerca de sete a oito meses. Para que as frutas fiquem assim, grandes, bonitas e com a polpa sadia, é preciso ficar de olho nas pragas. Para isso, os produtores criaram uma armadilha para atrair o gorgulho da goiaba, um pequeno besouro que deixa a larva na fruta, popularmente chamada de bicho de goiaba. A armadilha parte de um princípio do comportamento da praga. Por exemplo, a gente sabe que a mosca da fruta tem um período de pré-ovoposição. Isso acontece na parte da manhã, até às 11 horas, do lado do sol nascente. Então o produtor espalha no pomar garrafas, pets, com o suco muito doce da fruta. E toda vez que essa mosca entra no pomar, ela vai ser atraída pelo cheiro dessa armadilha. E ela entrando nessa armadilha tem um suco com o defensivo. Então evita que você use o defensivo na planta. As goiabas produzidas em Carmo do Cajuru são comercializadas principalmente na região centro-oeste mineira e também em Belo Horizonte. A goiaba aqui, ela veio como uma alternativa de diversificação de produção agropecuária dentro da propriedade, já que é uma região leiteira. E aí ela se adaptou bem aqui, principalmente essa goiaba, que é a chamada goiaba de mesa, que é uma goiaba de casca rugosa, mais firme e própria para comércio, direto para o consumidor. A gente acaba conseguindo, não com um preço tão bom, porque é a lei da procura e oferta. A oferta nesse momento é muito alta, mas a gente consegue sim despachar todo esse produto. E vamos passear por outras culturas do agro. Vamos ver como está a produção de manga no Brasil. As exportações brasileiras de manga estão com bom desempenho. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou no primeiro bimestre deste ano 15,3 mil toneladas da fruta, aumento de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo a Secretaria, foram arrecadados 15,2 milhões de dólares. Com a quebra de safra do Peru, as mangas brasileiras se tornaram mais procuradas. As expectativas para os próximos meses são de aumento nos envios nacionais. A China está de olho nas uvas brasileiras. O país tem buscado parceria com o governo do Brasil para a exportação da fruta. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, o governo chinês entrou em contato com o Brasil para viabilizar a exportação de uva para o país. O melão do Brasil já tinha conquistado o mercado chinês e agora pode ser a vez da uva brasileira. Além da China, a associação também trabalha para ampliar as exportações para outros países, como Colômbia, Estados Unidos, África do Sul e Coreia do Sul. Ainda segundo a associação, o país aumentou em cerca de 6% o volume de toneladas de frutas exportadas. E agora uma outra cultura muito importante para o Brasil, o milho. Eu mostro para vocês como o manejo correto e a correção do solo podem melhorar a produtividade. Olá, a nossa equipe está hoje em Eloy Mendes para falar de uma cultura muito importante aqui na nossa região, o milho. Eu estou aqui com o Wilson, ele é produtor, veio de Mojiguassu em São Paulo e decidiu investir em terras mineiras. Wilson, qual é a sua maior dúvida aqui hoje? Então, é sobre a correção do solo, né, adubação, manejo assim para a cultura do milho. E agora eu estou aqui com o PC, ele é engenheiro agrônomo da Geagro PC. O Wilson decidiu sair de São Paulo e investir em Minas, não teve tempo de fazer a correção do solo e já correu para plantar. Você acha que ele fez certo? Então, o correto era ele ter feito uma análise de solo, né, para a gente saber da necessidade da correção. Mas em função da data que ele, né, veio para cá e tinha que plantar, ele não teria tempo hábil para ter chuva suficiente para corrigir esse terreno. Como o preço, né, do milho está muito atrativo, em torno de 80 reais, e aqui a gente estimou uma produção em torno de 60, 70 sacas por hectare, com certeza essa lavoura vai ser custeada, ela vai conseguir pagar o custo de produção dela. Agora, PC, o Wilson está preocupado com o que fazer para a próxima safra. Então, ele retirando a cultura aqui, né, ele já fazia uma análise de solo mais cedo, porque a gente já manda para o laboratório, a gente tem mais rapidez nesse resultado. Em cima dessa interpretação, a gente vai fazer a recomendação de calcar o gesso aqui para ele, né. A gente vai fazer a recomendação de vários manejos para ele aqui. Tirbicida, qual a melhor semente recomendada para ele aqui? Ele plantar um milho nos primeiros anos aí, de ciclo um pouquinho mais longo, né, porque são milhos que vai poder ficar mais tempo no campo, e assim, com certeza, para a próxima safra, ele já vai ter um excelente resultado, né. A gente vai trabalhar com 4285, que é um híbrido do ciclo um pouquinho mais longo, né. Tem excelente transgenia para lagartas, né, e também confere resistência a grifosato. Então, ele pode usar um zap aqui para capinar, que vai baratear bastante esse manejo dele, né. E junto com a análise, a gente faz uma recomendação de adubação, né. E depois da cobertura, em função do resultado que ele tiver dessa análise aqui do solo. Agora, PC, o Wilson também está pensando em plantar o café. O que você sugere para ele? Porque o milho está muito bom, o café também está indo muito bem. Ele pode intercalar as culturas? Pode sim, é uma ótima opção, né, para a próxima safra dele aí. Então, ele pode usar o milho como cultura intercalar, sim. Que é uma fonte de renda, né, até para poder custear as adubações e o manejo de café. Tem alguns manejos, né, que não deva plantar muito perto da muda, né. No máximo de duas a três linhas de milho e também fazer um bom manejo. A gente usar um pré-emergente nesse café, podemos usar um producote no café para não precisar adubar. Facilitando, assim, as operações. E também a opção de usar um pré-emergente, que não vai afetar o café, na linha do milho. E assim, dando a possibilidade de ter um bom manejo, né, de mato. E assim, ter sucesso com as duas culturas. Então, o Wilson vai seguir as dicas do PC, te ajudou? Te ajudou muito. Eu já plantei pioneira, então eu vou continuar plantando pioneira ainda. Vou tentar produzir cada vez mais. Então, tá certo. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelas dicas, viu, PC? Na semana que vem, a gente vai trazer mais dicas para vocês. Até lá! Cuidando do Cafézal. Um oferecimento Geagro 30 anos. Semeando qualidade. E continuamos trazendo dicas importantes para o produtor rural. O manejo correto das laboras garante uma boa produção. Mas antes de qualquer operação de nutrição, é preciso fazer a correção do solo. A aplicação de calcário nas laboras faz a diferença. Referência em genética Nelore. Esta é a agropecuária São Pedro, que fica em Campo Belo. Eles trabalham com um certificado especial de identificação e produção. E são comprometidos com o bem-estar animal. Fazem também a padronização da raça. E tem alto rigor em todos os processos. Os animais machos que não se transformam em touros reprodutores são abatidos em menos de 24 meses, com média de 20 arrobas. Já as fêmeas precoces emprenham aos 14 meses. Os responsáveis pela fazenda também desenvolvem aqui as chamadas biotecnologias e programas de melhoramentos. Um exemplo é a inseminação artificial para obter o progresso genético do rebanho. O que gera melhores resultados de fertilidade e ganho de peso do gado. Trabalhar assim, acompanhando o progresso genético do rebanho traz mais rentabilidade aos pecuaristas, além de ser mais sustentável. A propriedade adquiriu diversas matrizes, investiu em embriões, em biotecnologia, em inseminação artificial, participação dos programas de melhoramento da ABCZ e do SEIP. A atuação da fazenda é voltada para a cadeia de carne, passando pela produção dos grãos, cria, recria, engorda e até a comercialização. História que começou com o pai do Pedro, há 30 anos. Ele sempre foi um apaixonado por pecuária e transmitiu essa paixão para os filhos dele. É um negócio familiar que envolve muita paixão, a gente gosta muito da atividade, gosta do que faz. E vale reforçar que a atuação da fazenda não é apenas na pecuária, considerando a safra e a safrinha, são cultivados em 1.600 hectares as culturas de soja, milho e também aveia. O pai do Pedro passou a usar calcário nas lavouras de milho e soja e também na pastagem há sete anos, depois que a fazenda profissionalizou a gestão. Veio o investimento no calcário para garantir as culturas no campo. É a aposta para ter um solo mais produtivo. A gente passou a investir em calcário, nas pastagens e também nas áreas de agricultura e grãos. A gente recebeu uma consultoria técnica falando e nos informando, nos instruindo dos benefícios do calcário e vem com uma parceria muito boa com a Minasol. A gente faz uma análise de todos os produtos que chegam na fazenda e sempre tem tido boa confiabilidade. Assim como na pecuária, a atenção é total com as lavouras. A orientação dos técnicos da Minasol é que o produto seja aplicado até cinco meses antes do plantio. O terreno ficará corrigido e o solo terá uma absorção melhor dos nutrientes. Para que o produto possa reagir na lavoura, para que a lavoura possa aproveitar os benefícios do produto. Exemplo que a busca pela capacitação tanto na pecuária quanto nas lavouras é um grande diferencial e vale a pena. A seguir, o investimento na produção de leite em uma fazenda em São Tomé das Letras. A família buscou por capacitação e melhorou a produtividade. Eu volto já!